E aí, e aí, a casa, se não é a sua cara E essa é uma ballada de lenha E essa é uma balada de lenha E essa é uma ballada de lenha E trai filari de uma sensação, nasce um sonho, só um amor, e se os seus olhos estarão no impar, e os seus cappes de onda do mar. E os seus cappes de onda do mar. E os seus cappes de onda do mar. E na rinna, na rinna, na rinna, na rinna, na rinna, na rinna. Más caros pares que vingas cantar. Quizás é um jorno que é a infernal. Cantando uma pequena canção de amores. Lomare, lomare, o vento no sol. Lomare, lomare, o vento no sol. O mar e o mar e o viento o sol, o mar e o mar e o viento o sol. E com essa balada de ledi grande, na, 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 na. E com essa balada de ledi grande, na, 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 na. E com essa balada de ledi grande, na, 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 na. E com essa balada de ledi grande, na, 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 na.